E estamos ao vivo! Caramba, uma livezora comentando todos os babados que pararam a web e essa grande conquista, Gabi. Olha, deu ruim para a Vinigrã, não é? Deu ruim para o Vinigrã. Deu um tchau babadeiro, porém um pouco chocado com essa eliminação, né? A gente vai comentar o bate-papo que ele teve com a Júlia Ogueira e o Lucas Selfie e comentou sobre esse cancelamento, porque saiu com rejeição. E o pior, diante de polêmicas graves envolvendo racismo estrutural e homofobia, eu ainda completo que, só vou jogar um spoiler, ainda saiu em defesa de Ane, nossa Ana aí. Que... Mentira. Fique de boca aberta, meu. E aí eu fico chocado mesmo, né? Agora a gente ainda vai ter o nosso Giro dos Famosos falando da vida das celebridades, que está mais movimentada do que nunca. Muito barraco, menino, muito barraco. Sabe o que é muito barraco? Muito barraco acontecendo nesse momento. Temos a nossa treteira de sempre, Luana Piovani, enfrentando o Neymar no ringue da web. O Neymar. Isso tudo, meu amor, se você não está entendendo, fica aqui que a gente vai explicar todos os mínimos detalhes e com atualização recente. Eu adoro, hein? Ó, temos barraco também por partes de cara e usa, se metendo na história aí do Lucas Buda e a Nina Capere, né? É a paternidade do Buda. Só que a moça já rebateu o Cariúcha falando que é melhor ficar quietinha, não é mesmo? É reviravolta, atrás de reviravolta, a gente ainda vai falar sobre o caso Graciane e Belo, que também teve a sua renovação pessoal, ficou sem entender o que está acontecendo. É que o amor está no ar, mas não naquele sentido que a gente estava acostumado. O Belo, ele já foi visto como uma outra moça que não é a Graciane, porém parecida, não é mesmo? Bem parecida, sim. Mas aí já entraram em contato pra esclarecer quem será essa moça, a gente vai contar pra vocês. Eu adoro, meu amor, é a livezona começando de aqui, é assim, é uma zona, mas é o quê? Mas é uma zona organizar, é uma zona gostar. Ah, que delícia. É, então, já vai chegando aí, é claro, incentivando a fofoca na madruga, deixando seu like, se inscreve nesse canal, menina. Deixe seu like, se inscreve e ative as notificações pra não perder nenhuma barba, né? Toca o sino aí, que quando as bichas entrarem, é fofoca da boa que tá começando, é o terror das madrugadas, só começando os chamados. Só começando os jogos. E olha, hoje já entramos uma vez, entramos muda e fingimos que nada está acontecendo. Tudo bem aí, entramos de novo. Acontece. A gente repete tudo, faz tudo como se fosse a primeira vez. Tudo pela primeira. Até porque a gente é muito novinha, a gente é tipo virgem, faz tudo novamente. Mas aí vocês avisaram a gente, né, a gente deu aquele negócio, resolveu tudo aqui. Não, a galera é fiscal da livezona, então qualquer coisa que aconteça, vocês vão avisando aí que a gente resolve na medida do possível, Faustão já dizia, ao vivo tudo pode acontecer. Pois é, vocês sabem, né, que aqui inclusive é uma zona, não é isso? É uma zona que tem uma regra básica. Regra básica. Tá, pode tudo. Vem chegando aqui, vem interagindo com a gente no chat. Agora não pode ficar tristinha, morocoszinha. É o babado que você tem que se focar aí na fofoca. Tu vem interagindo no chat. No final sai como? Aqui sai todo mundo melhorada. Melhorada. Calma lavada. Eu gosto assim. E cestando. Agora, clima de sextão tá chegando aí. Vem interagindo também através do Facebook e das plataformas digitais. E se você não segue o nosso Instagram, vai lá. Vai lá. Dá essa moral pra gente. Ó, é arroba Acorda Berenice e querido Gabi. Cheio de babado, post novo, além da nossa vida, coisa de bastidores, ali as tretas dos famosos de reality show. Galerinha do gravado interagindo pelos comentários com essa fofocada toda. Sou de bola. Olha, galera, chegando aqui, eu vou falar o seguinte. Gabi, queria uma enquete rolando sobre que lado você está dessa treta. É Luana Piovani ou é Neymar? Já jogo essa brava pra começar daquele jeito. Se não for pra gente criar ao vivo, a gente nem quer. Aí, ah, mas sou do lado da treta. Não. Tem que escolher um lado. Tem que escolher um lado. Não tem como ficar em cima do muro, tá? Isso aí a gente também tá do lado da treta. Mas vamos nos comprometer. É, um pouco mais, né? Não é verdade? Olha lá, ó. Qual o seu lado na treta? Lua Pio ou Neymar? Show de bola. Vão votando aí no final e a gente vê esse resultado. Quero todo mundo se posicionando, hein? Olha, cara. Todo mundo, olha. Amanda Marotti aqui com a gente. Cargada de vocês são demais. Menina, eu entrei muda. Aí a galera tá sem som. Sem som. Aí eu achei que tava um desligado ainda, né? Aí quando eu olhei ali, o negócio não tava subindo. Tudo muda. Que loucura. Olha, bicha, muda. Arisa Ney de Campos. Hoje vi o vídeo da mãe do filho do Buda. Acho que estava muito desesperado pra namorar. Olha o resultado. Olha o resultado. Foram duas semaninhas a menina já deu entrevista, não é mesmo? O pessoal sai de reality show, ainda mais ali que ficam vários meses subindo pelas paredes, não é verdade? Não é? Quem é isso? Eu adoro. Nossa, Medeiros chegando. Rosimeire, Solange Moraes, boa madrugada. Olha, Luísa, Luísa, quase bom dia. Bom dia. Pessoal no clima, eu adoro. Olha só, Rosimeire Barbosa, vocês estão chiques demais. Mas... É. Hoje se mutou, né? Trouxe uma transparência. A garganta não tá boa, a gente já joga um negócio, uma lã, uma coisa, né? Parece até que tá em São Paulo. Agora na blusa a gente já joga uma transparência porque a gente não tá morta. Não é? Ah, tô no Rio de Janeiro. Mentira. É mentira, né? Vai achar que eu tô aonde? Assim, na Europa. Não é uma cara de europeia, tá pensando o quê? Tá lá vizinha da Lua Pio, não é? Vizinha da Lua Pio, com certeza. Eu ia ficar tricotando com ela no portão. Tem que tomar cuidado que a janela da Lua Pio exala um cheirinho... Cheirinho de quê? De quintal da luz, não é mesmo? Ih, é verdade, né? Que ela tava comentando que ela gosta da Fórmula 1. Exatamente. Maria Livramento aqui mandando, olha... As beijocas pra gente começar daquele jeito. Vamos lá. Então, ó, vamos começar o nosso babado que vocês sabem. Porque nesse canal a gente é zero enrolação. Só um pouquinho. Às vezes a gente tem os problemas técnicos, mas... É a vida, é bonita, é bonita. Tem que seguir o baile. A gente vai, linda, vai seguindo o baile. Porque a vida é assim. A gente tropeça, mas a gente tem que levantar. Não é sobre como você cai, é como você se levanta. Ai, mano, que tal terror das madrugadas. Agora, falando sobre A Grande Conquista 2, Tivemos a eliminação do Vinigrã. É o pior cenário possível nesse momento. Ele sai com 19,79% dos votos, podendo se considerar uma rejeição. Sim. Poderia ser pior. Agora, a gente tava dando ali o nosso giro das enquetes e observou que tava entre 10% e no máximo 15%. 19% ainda foram legais por ele. Tá, ok. Até, né? Mas ainda assim, continua baixo. Dá pra considerar uma rejeição. Quando não é uma rejeição, é o quê? Ah, um vinte e pouco, né? Vinte e pouquinho. Mas baixou do vinte ali, né? Ficou complicado um pouco. Agora, você viu que na hora de comentar, que a Raquel foi perguntar quem que você acha que seria eliminado, os amigos todos chorando. O que é isso, gente? O Vinigrã! Quem? Quem? Muito difícil bater o Vinigrã. Nossa, gente. Não entendi nada quando o Fernando começou a chorar. Eu pensei, gente, pede pra sair. Porque, por muito mais, a gente não viu ele chorar ali dentro, não é mesmo? Todo mundo já sabia que o Vinigrã seria eliminado, mas não precisava desse dramalhão mexicano. Não precisava. A Lise também ficou bastante emocionada, cara. Foi mais uma vez que ela chorou no ao vivo. Perceberam que essas polêmicas graves e pesadas que ele passou uma seguida da outra não foi nada legal pra ele. Não ia agradar, né? Exato. Olha, o Haddad, ele foi o primeiro salvo. E claro, a maioria da casa também já esperava que o Haddad fosse retornar. Ele é visto por muitos ali como o favorito, né? E agora a gente consegue ver a falsidade rolando solta. E o povo indo lá abraçar, dando aquele chá de falsiane. Ai, eu… Eita, que isso, minha filha? Pegue com a gente, Haddad! Ó, plep, plep, plep. Agradeceu a Deus, agradeceu o Brasil. Você vê que a Lisiane nem levantou, né? Ah, levantou agora, viu? Torta de climão. A primeira é quem? Sempre é a Paquita, né? Ah, ela é amiga geral. Kátia Pagarotti, ela já vai logo na frente. Eita, vai lá na panetone. A gente titubeia, né, garota? Mas é uma grande loucura, porque o povo sabia que o Haddad ia voltar. Isso daí eles tiveram que engolir a seco. Mas ficaram ainda em dúvida entre o Delbu e o Vinigrã. Porém, o Delbu, ele tem um jogo que, apesar de ser muito discreto, é sempre muito apegado nos valores. Aham. E isso daí ajuda muito pra aquela galera que não assiste. Mas, ah, eu acho ele gente boa, acho que tem caráter. É, desde o começo, desde a vila ali, o Lucas, ele tem mais engajamento ali. Mas sempre pela questão, acho que da beleza mesmo. É, porque chamam de príncipe. E aí o povo, né, engaja mesmo, ajuda mesmo, gosta dele, né? Você vê que nessa votação deixaram ele ficar, mas ele sendo uma planta, né? O povo adora um bonitão, né? Quer ver o bonitão? Existe um gostosão. A verdade é essa. Pois é. Agora, o Vinigrã foi apontado como se estivesse preparado pra sair. E ele já tava mesmo, né? Tanto que ele chegou a se desculpar com a Anne antes de sair. Ali no caso do Caio também, ele voltou atrás. Ele percebeu que pesou. Diferente do Breno, né? Que ele segue firme ali. Não afinou, né? É o dono da verdade. É o dono da razão. Só ele sabe das coisas. E inverte tudo 24 horas por dia. Porém, até pro Breno foi um grande tombo ter a perda do seu amigo nessa altura do campeonato. Ele chegou ali, né? A achar ainda que o Vinigrã continuaria. Ele chegou a dizer que o Delvoo seria eliminado. Mas, pra ele, é um grande tombo. É uma grande perda. E o Delvoo também já tava considerando que ele seria eliminado, né? Sim. Tanto que ele não acredita. Ele disse, gente... A gente até comentou na última livezona, o papo da madruga, do pós ao vivo. Ele falando que tinha certeza que ia sair. Então, para o Delvoo, é uma surpresa muito positiva. Porque, pra ele, saiu na vantagem. Ficou, saiu ganhando, né? A Lise que não gostou nem um pouco. Ficou, fica forte. Aí, Vinigrã dando aquele abraço com um sorriso amarelo. Lise chorando horrore. Ai, meu amigo! A Lise é a choradeira dessa edição, né? Essa Lise eu não tava conhecendo. O que foi a Mercúrio Retrógrado? Eu não sei, não passou pela psicóloga. Que ela tá diferente. Substituíram por irmã gêmea da Lise, eu não tô sabendo. Eu já falei que tá uma pegada mais Nádia. Tá uma pegada mais Nádia? Quando você tem mãe, você não acha. Fez curso com a Nádia, será? Não, é só assistir mesmo. Que aí, tu não viu? A gente comentando babado, a gente saiu. Pode ser algum encosto da Record. Tem que mandar o pastor passar lá. Que pode ser algum espírito de choradeira ali. Porque o povo... De repente, começa a chorar. A choradeira, exato. Sempre tem um participante nessa casa que começa a chorar. Que fica chorando, né? E desembucha do começo ao fim. É uma loucura, tá? Olha lá, Arizanei de Campos. Estou vendo vocês e a prova dos donos. Quem está ganhando é a Edilane. Inclusive, agora tá rolando, né? Essa prova dos donos. Exato. No final da livezona, provavelmente, a gente já tem o resultado. A gente sempre tem. Já tem tudo escolhido. Quem ganhou, quem que vai ser convidado. Os dois donos. Eu adoro. A livezona, meu amor, aqui a gente vai falando a fofocada toda em tempo real. Vocês sabem como é. Amo que amo. Olha, mas é uma reviravolta no jogo muito boa. Eu adorei que o povo conseguiu fazer realmente agora aquele... Acorda aquele choque de realidade em todo mundo ali dentro. O jogo de muita gente vai mudar depois disso. Xiii, gente! Depois você vai lá votar na enquete que tá rolando na comunidade se vocês gostaram ou não da eliminação do rapaz venegrão. Agora, gente, pra finalizar o nosso bloco da conquista, a gente vai falar sobre a eliminação e o bate-papo rapidamente da Junogueira e do Lucas Selfie com essa eliminação do venegrão que teve que se posicionar sobre essas polêmicas de cancelamento. A gente poderia chamar assim, tá? Com certeza. Principalmente a mais recente que rolou ali com o Caio, né? Do gesto que ele fez, mandou botar a cabeça. E ele acaba falando que ele... Poxa, você cedeu, né, Caio? Não era pra ele ter feito isso. Isso não era ele. Exato. E assim, ele na vila tava muito mais calmo, mais tranquilo. Mas na mansão só se enfiou em polêmica pesada. É porque junta mais com menos gente, né? Aí fica batendo mais cabeça, né? Exato. Ele até tava falando sobre a vila e são as aspas do venegrão. Acho que ali na vila a gente tem rotas de fuga. Aqui já é muito diferente. Falando o venegrão sobre acreditar, né? Ter se perdido no jogo porque ele realmente na vila conseguia escapar dessas polêmicas. Só que o próprio discurso da Raquel Scherazade já vem falando que você tem que estar sempre alerta e preparado por qualquer conversa alheia que aconteça. E tem que estar com a sua armadura. Agora, ele se deixou passar. Esses gestos obscenos, essas falas chulas que ele teve preconceituosas, isso daí ele percebeu que seria uma vergonha até pros filhos. E ele vem também relatando essa preocupação com isso, com a família, né? Ficou triste, né? Ficou triste e um pouco chocado com essa eliminação dele, não é mesmo? E ele admite que se excedeu nesse embate com o Caio e ele chega a falar que, segundo as aspas do próprio venegrão, isso é muito sério. Ele vem falando desses gestos obscenos e as falas preconceituosas, não só dele, mas também do Breno, porque ele também não fez esse trabalho sozinho, né? Tudo bem que o dele até que não foi o pior de tudo, porque o Breno, ele já vinha tendo esse comportamento há um certo tempo em relação ao Caio, né? Insuportável. Realmente, o Breno vem cada dia ficando mais insuportável. Agora, o venegrão, ele também fala sobre a Anne, como ele se sentiu em relação a isso. Ele falou que ficou mal, não ficou de boa na hora, mostrou que estava insatisfeito, porém, foi a primeira coisa que ele fez depois disso tudo, foi pedir para todos os amigos não votarem na Anne, porque ele não queria que virasse um julgamento popular, porém, virou, né? Porém, votaram. A Lizzie chorando, ah, eu vou votar porque eu vi que ele ficou mal, né? E virou um julgamento popular. Pois é. Agora, foi a primeira parte do tombo, quando a Anne volta, ele já devia ter percebido, recalculado a rota, não só ele quanto o Breno, mas são cabeça dura. É o ego que fala sempre mais alto no caso do Breno, e ele ia muito na onda do Breno, acabou se ferrando, não voltou atrás e cometeu o mesmo erro com o Caio. Pois é. Aí só pediu desculpa também, né, na questão do Caio, porque virou o que virou, né? Porque o da Anne, ela tomou-lhe a macetada ali, jogo que segue, ele continuou com o posicionamento que ele defendeu ali, né? Só que aí caiu nessa questão do Caio. Exato. Agora, o Vinigrão faz só o primeiro a cair. Na minha opinião, se o Breno cai na próxima zona de risco, ele seria eliminado e com uma rejeição ainda maior do que 19%, podem ter certeza. Um 15, um 15, 13? Até uns 10. 10, tá bom, Coutu? Ai, uns 10 tá bom, né? Só 10%? Nota 10. Eita. Agora, Gabi, o Vinigrão também acaba apontando três nomes como as pessoas mais complicadas de se conviver dentro da mansão. E são eles, o Guipa, que realmente tem um gênio dificílimo. Fortíssimo, né? O Céu, que acaba sendo difícil de dialogar, porque ele também tem esses valores, as suas crenças e não aceita também esse tipo de apontamento. Em relação ao Céu, eu acho que é mais a questão da paciência com ele, por ele ser mais novo, né? É porque ele é uma boa pessoa, o resto já tem um gênio já diferenciado, difícil, não é essa personalidade tão tranquila. E ele ainda finaliza com o Haddad, que já é mais explosivo, ele agora tá tentando reverter essa fama de que ele explode, mas não tem como, né? Você vê que, de repente, qualquer temática pode ser ali, olha, a casca de banana no chão ou o vaso que tá mijado, ele já tá explodindo. Ah, mas é dele, né, gente? A gente acompanhou ele já em outro reality, então a gente já sabe que é dele e agora tá até menos, né? Eu acho só meio, sei lá, né? Engraçado ele colocar Guipa, ok, Haddad, né? Que a gente põe ali, né? São dois estourados, mas aí me botam o Céu, que não seria o estourado, seria o contrário de uma pessoa estourada, né? Pois é, e olha, ele fala o seguinte sobre o Haddad, são as aspas do Vinigrã, o Haddad é alguém que não dá o braço a torcer facilmente, e ele ainda fala, né, sobre esse embate com a Lizzie, porque os dois estão numa guerra feia lá dentro, o Haddad e a Lizzie, né? E vão levar à frente essa guerra, porque a Lizzie já falou que ela não vai mais deixar tratar do jeito que ela tá... ele tá tratando... Tá tratando... Eita! Tá tratando ela! Tá tratando ela em um pouco... menina, que loucura vai se tratar, olha o Vinigrã, ele ainda diz que ele tá torcendo pela Lisiane e pelo Delbu, são as duas pessoas que agora, depois que ele saiu ele vai continuar torcendo e duas pessoas que ele falou que não podem ganhar, ele aponta que é o Caio, porque ele teve assim bate com o Caio, e o outro é o Céu coitado do Céu, o Céu não gostaram do Céu, cara pra mim ele falou o Céu, porque ele não podia colocar a Anne pra não ficar muito feio, ele falou ah, então vou colocar o Céu, é verdade pois é, porque a questão da Anne ali, ele não esqueceu então finalizamos aqui o nosso bloco Dia Grande Conquista quero saber a opinião de vocês gostou da saída do Vinigrã eu gostei, achei que deu uma mexida boa no jogo, eu achei que tinha que ter saído mesmo, entendeu? Olha galera Evie Black, essa Grande Conquista é uma derrota chega logo a fazenda vem fazedola olha, Caio Gato Ediline, eita Ediline na frente, novo dono Ediline, ó, temos atualizações olha, achei que ia ficar pra final mas pelo visto hoje foi bem rapidinho que puto das provas dos donos e realmente a Ediline venceu a prova dos donos e chamou a Lisiane pra ser a segunda dona então olha, já acaba aquele bloco completíssimo que babado ai gostei, não deitou bem feito pra Lisiane porque fica querendo ser a defensora dos machos escrotos e acabou agora entrando na linha de frente pra defender eles ué, já não tava nessa posição? Ediline pra mim só fez a escalação lógica vamos colocá-la gente de cara Lise ainda assim eu vou dizer foi uma escolha inteligente porque a Lisiane ela arranja muitas inimizades e vai receber uma boa quantidade de votos na votação entre os donos qual que vai pra próxima zona de risco porém a Ediline também arranja bastante inimizade né a casa tá bem polarizada vai ser complicado isso daí gente eu amei amei mas agora imagina elas duas dividindo é o quarto do dono né que tem a banheira só vai faltar vai se matarem ali dentro e vai ser treta 24 horas por dia nesse quarto ó vai ter que entrar em consenso na votação do dono se não entrar vão as duas vão as duas eita e olha tendo atualização pra vocês também dos convidados VIPs que vão poder ficar ali na sul dos donos a gente repassa pra vocês não temos que ainda não rolou mas acontecendo a gente claro atualiza pra vocês em tempo real ok ok fechou galera aqui com a gente ó Denise Oliver Haddad Calado é um poeta não é e ele falando já tá também repetitivo não tem paciência galera curtiu aí ó Edilane Dona amei adorei eu amei não e olha foi uma virada do lixo ao luxo porque ela tava ali como uma pessoa fraca no jogo humilhada coitada a humilhada a menina botou lá o dedo na cara dela Liziane e agora não satisfeito do Breno ter essa queda do amigo Vinigrã sair ela ainda vira a dona e com certeza ele tava provocando irritando ela bem feio tomare mesmo que a indicação dos donos né fosse em cima do Breno eu só acho que não vai ser porque a Liziane não vai entrar em consenso tão facilmente assim com a Edilane né vocês sabem que onde uma fala A outra tá falando B vai ser difícil arranjar o consenso mas se não arranjar o consenso também as duas vão ter que ir pra zona de risco vão querer a não ser que a Liziane né pense igual o Rambo né que o povo falou assim ah ele pensou nisso de ah eu vou com a baronesa vou tirar ela pensar assim ah quer saber não vou entrar no consenso vou me jogar na zona de risco com a Edilane e vou eliminá-la aí posso falar o que vai acontecer ela vai sair o destino da Liziane vai ser o mesmo da amiga dela baronesa que foi fazer essa guerra de braço e acabou sendo eliminada a Liziane não tá lá esse escândalo de popularidade no reality show ela indo pra essa zona de risco entre ela e Edilane eu aposto que a Edilane fica e ela acaba sendo eliminada tá muito chata chorando o reality do começo ao fim é agora ela tá um pouco mais confiante na vila na vila ela chorou bastante também ali nas eliminações quando ela voltava porque ela tava se sentindo um caco já tinha sido expulsa não eu acho que a Rosângela tá atrasada dá uma atualizada ela deve estar na parte ainda que a gente entrou sem som loucura mas aqui tá tudo tranquilo mas a Liziane eu acho que ela agora ela tá mais tranquila em relação à vila tava chorona também né mas ela se sentiu melhor por exemplo agora ela subiu uma mansão ela tá com uma autoestima um pouco melhor nossa vai ser 10 de 10 agora vai ser um jogo também diferenciado pra Edilane que ficava muito pelas beiradas não conseguia brilhar tanto assim agora vai ter um protagonismo sendo a nova dona e a Liziane também oportunidade dela aparecer vamos ver se vai aproveitar galera aqui ó Regina Greg tchau Edilane vocês acham? entre Edilane e Liz quem vocês acham que seria eliminado? vai falando aí quero saber a opinião de vocês agora agora fechou o bloco da conquista fechou menina vamos então pra essa treta a gente já começa com todo o barraco da web rolando entre Luana Pio Mane e o Neymar como que isso tudo começou e olha gente a grande verdade é que o barraco começa por conta da intenção do Neymar de fazer a privatização de uma das praias principalmente ali do Nordeste né é um projeto bilionário que tá sendo encabeçado pelo Neymar e isso tudo fez com que a Luana Piovani ela viesse também na web pra se colocar contra a esse movimento de privatizar praias né imagina só você fazer uma coisa dessa vamos de trechinho de lua fala Luapinho porque são muitos históricos não vou ficar aqui puxando pra gente lembrar quanta merda grave esse garoto que de garoto não tem porra nenhuma já fez então fez um favor pra todos nós brasileiros eu já fiz vai lá vota contra a privatização das praias e raciocina cada vez que você for dar um like em qualquer coisa que esse estrupício aparecer dá uma puxadinha aí pela memória pensa você queria que a sua filha casasse com ele? você queria que a sua filha tivesse um filho com ele? bom talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem diga sim mas só uma mãe sabe o que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental na nossa dor diária de ter que lidar com uma situação onde o pai é um escroto não adianta ter dinheiro não tá gente porque os buracos são muito outros não adianta você só ter a casa a escola paga e o motorista e não ter exemplo que foi isso que meu pai e minha mãe me deixou me deixou não que eles não foram embora ainda mas eles fizeram questão de me deixar como legado dignidade ele é um péssimo exemplo ele é um péssimo exemplo como cidadão ele é um péssimo exemplo como pai e ele é um péssimo exemplo como homem como marido como companheiro péssimo mas péssimo péssimo e esse foi um trechinho do depoimento que a Luana Piovani deixou na internet e foi o suficiente para causar tremores nessa web na web não é cara olha o próprio Neymar ele fez um post ali no seu twitter dizendo o seguinte tira meu nome da boca enfia o sapato na boca e fica quieta não for maluca não for maluca tu acredita que que é isso foi piorando agora a gente vai colocar um trechinho das palavras do Neymar que também apareceu colocou a cara e fez essa treta virar um dos maiores barracos da web de 2024 deixa aí que ela tava por favor vai atrás dela que tá complicado acho que ela tá querendo alguma coisa comigo não é possível não tira meu nome da boca incrível quer ser famosa filha o tempo já foi já era uma ótima atriz não tem nada pra falar de você mas agora tem que enfiar um sapato na tua boca que você vai falar merda o sapato falou que o seu tempo já passou ainda foi a taricha é que isso ela falou o menino era ótima atriz porque morreu Luana Piovani não está vivíssima quanto está agora jogando todas as verdades no ventilador gente e aí nós temos esse post aqui gente Neymar detona Luana Piovani após ser criticado e aí tem as asas pergunta para as mães dos meus filhos se eu sou um mau pai que ele manda para ela e eles comentaram corta para ele literalmente traindo a própria esposa na fase da gestação da filha meu Deus ele ainda fala o seguinte escrevendo aqui nos stories são as palavras do Neymar cansado de ficar escutando um monte de merda de gente que não sabe o que eu vivo nem o que passei agora essa louca não solta mais a porra do meu nome não fode está cheia de filho aí cheia de trabalho vai cuidar da sua vida me deixa caralho quer alguma confusão põe a porra de sapato na boca essa gíria de sapato na boca eu não conheço põe o sapato põe o sapato na boca estou vendo pela primeira vez gente garoto que delícia amei estou amando estou amando é basto dos dois dessas da tamanca sim olha eu tenho esse outro vídeo que já foi depois e a Luana Piovani veio ainda retificar assim mesmo eita meu Deus porque ela não tinha excedido tanto melhora só me corrigindo eu falei que ele é péssimo ainda se tiver ainda nada nem que ele fosse o salvador da pátria nada o faria ser menos mal caráter por ser tão mal cidadão homem e pai tá então eu peço desculpas porque eu falei se ainda estivesse fazendo alguma coisa não se ele ainda estivesse jogando o que um dia ele jogou ele só seria um jogador bom excelente incrível ídolo de futebol mas que é mau caráter entendeu só pra gente colocar os pingos nos is imagina que ele teria alguma desculpa imagina eu adorei falar dela que o tempo já passou foi citar a carreira ela também também citar a carreira também nem é mas é um bom jogador coberto de razão né ela falou que já virou piada caiu no campo coloca o nome de Neymar já vira piada fica rolando e assim vamos combinar né gente compra time vai pra lá vai pra cá é um dinheirão mas esse Neymar não tá dando nenhuma dentro só tá dando de filhos né porque as bolas no gol não está botando aí vai criticar também a carreira alheia a sua não tá tão lá as mil maravilhas assim com dinheiro ali né e tudo mais ele tem né tem a vida dele tá nessa questão da privatização de praias e tudo mais mas no futebol mesmo não está jogando pois é ela pega na ferida né e ele também não foi pra menos agora ele tem amigos e o cantor Oruan acabou também se enfiando no meio dessa treta e dentro de uma polêmica porque ele convocou os fãs pra irem lá xingar a Luana Piovani lá no Instagram dela porque ela criticou o Neymar que queria privatizar as canas correto mano meus fãs vá no Instagram da Luana Piovani aí meus fãs malucos meus fãs xinga ela de tudo quanto é nome com o Neymar ninguém mexe tomar no cu xinga ela e vou deixar o Instagram dela papo reto mano meus fãs vai no mandou os fãs meus fãs vai lá na Luapio xingar ela gente o que está acontecendo pra que né que é isso olha e a verdade é que com todo esse apelo a Luana Piovani já conquistou mais de 100 mil novos seguidores no Instagram após se posicionar contra a opinião de Neymar da privatização dessas praias são mais de 7 bilhões de reais envolvidos nesse esquema pra privatizar a praia agora eu vou te falar né me fala o povo não tem vergonha na cara não já é rico já tem triplex já tem sabe-se lá mais o que no mundo já não falta mais nada né aí quer começar a privatizar as praias imagina se essa muda que é só pra ele né todo mundo que tiver muito dinheiro vai privatizar uma praia a gente não vai ter praia mais pra ir não é verdade porque vocês estão privatizando essa aqui eu vou comprar vai ficar só pra mim pra minha família vamos ter um raciocínio lógico se a moda pega acabou vai ser uma praia de cada político cada jogador de futebol não é aí a gente vai ter que pagar pra ir já não baixa lá o rio que ele tava desviando pra passar por dentro da casa não é não teve esse babado aí exato o que é isso o que é que ele não manda na natureza e eles estão querendo lucrar é claro como eu falei pra vocês o projeto tá sendo focado pra você privatizar e começar a monetizar a praia não satisfeita agora de você já ir principalmente aqui no Rio de Janeiro já ser uma fortuna entendi pra você colocar uma cadeira pra você colocar um guarda-sol agora você vai ter que pagar uma entrada aí vai pra ele aí ele bota lá os comerciantes não pra ele mas pra todos os associados no esquema entendi os donos da praia é não quero que privatize não vai lá mesmo igual a Luapio falou vai lá e bota vai não privatizar toma a vergonha que palhaçada Neymar sai fora nem parece que veio da humildade olha a galera aqui falando no chat com a gente Maria Livramento tem uns pais sei o que que paga pra entrar na praia não sei qual tem um país não sei qual que paga pra entrar eita que que é isso sai fora é já deve existir praia privatizada mas você vê que absurdo que a gente tá vivendo o Rodrigo Faro vai querer também olha a professora Andreia não gosto da Luana mas privatização de praias é muito sério já pensou se todo famoso quiser comprar uma praia porque gente com dinheiro é o que não falta tem muito pobre no mundo mas se você ver um monte de milionário de milionário que tem aí porque olha só que maravilha todo mundo jogando lá aquele jogo do golpe do tigrinho do joguinho não sei o que os pobres né no caso aí o povo ficando rico os influenciadores e tudo mais ah vou comprar uma praia olha só acabando com a vida do povo tá perdendo dinheiro no tigrinho deixando o povo mais rico pra comprar uma praia e você tem que pagar ainda pra ir na praia loucura 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 agora Gabi eu tenho aqui também imagens que a web resgatou de Luana Piovani com o Neymar no passado ô Neymar eles acabaram se encontrando nos bastidores do Faustão no ano de 2012 em que Luana ainda tava com Pedro Scubi coisa linda de se ver ah novinho né nessa época ainda fazia gol todo mundo muito novinho ela também bem novinha é tá com uma criança eu gostei que ele falou assim cheia de filho aí Luana tava com uma criança dança no colo ela toda bonita toda feliz olha e a Luana Piovani ela também aproveitou pra falar da Bruna Biancardi e dizer que ela está vivendo uma fantasia e ela fala o seguinte tá você queria que a sua tivesse sua filha tivesse um filho com ele ela diz que a Mavi caçula do jogador está vivendo uma ilusão pode ser que a mulher com quem ele esteja o ache um ótimo pai mas a gente precisa ter discernimento pra ver que ela está vivendo uma fantasia ela está achando que está vivendo uma coisa boa finaliza ainda essa questão do relacionamento com o Neymar já se metendo mesmo no relacionamento alheio se metendo porque faz todo mundo falar que ela está certa que ela tem que ficar com o Neymar mas aí quem sabe mesmo é a moça teve esse escândalo de traição e tudo mais ela continuou vivendo a vida dela normal está tipo a esposa do Mignon falando assim ai gente eu estou cansada está bem tranquila né filha estou cansada ai que calor que está aqui está tudo joia entediada beleza está joia está joia então está tudo bagaço agora eu acho que o que pegou mais pesado para o Neymar é que a Luana Piovani falou que estava torcendo para os filhos dela esquecerem o Neymar porque eles tinham o Neymar como ídolo os filhos da Luana e ela falou isso e deve ter pegado assim num pontinho com certeza ele foi lá pegar no pontinho dela ela foi pegar também no pontinho dele de novo todo mundo pegou no pontinho de novo um pegando no pontinho do outro não é mesmo meu Deus do céu poxa mas ai no final sai todo mundo machucado né poxa se retando barraco na web exatamente olha lá e as farofas não a privatização eu também acho parece aquele discurso elitista que eu vejo da década de 90 que o pessoal fala pobre não pode vir na praia ai tinha os moradores ali principalmente de Copacabana do Leblon né e são os vídeos chocantes mas se você parar para pensar a tendência se você abrir essa privatização né para todo mundo é não ter mais rolê para pobre pobre só tem que ficar dentro de casa segundo né esse pensamento elitista olha a galerinha aqui beijinhos mandando a galera beijinho olha esse povo perdeu totalmente a nossa aula olha Gabi vamos continuar nossa fofocada vamos lá e agora eu tenho papo de ratinho é papo de paternidade eita meu Deus é uma loucura a gente tinha comentado sobre a treta da Nina Capelli que é a prima do MC Bean e que está grávida de Lucas Buda isso segundo ela está aí exato porque ela falou que tem 70% de chance de ceder só 70 hein gente mas em uma nova entrevista que ela deu para o Fofocalizando ela revelou que ela tem certeza que está grávida do capoeirista porque eles tiveram relações sexuais sem preservativo isso cara e aí ela conta que foram duas semaninhas tá e nenhuma das vezes botou ali uma capinha na miogurra estava querendo ser pai não estava não não é se é que é verdade essa história toda que ela está falando porque eu também não coloco minha mão no fogo mas se ficou uma semana furufando ali você já me prejudica um pouco estava esperando o que não é mesmo olha e ela fala o Fofocalizando dá essa entrevista também exclusiva ao portal Léo Dias e ela diz que sim está grávida e tem certeza que é do ex-BBB 24 e que sim pretende fazer um teste de DNA para comprovar a paternidade do Lucas Buda para que tudo fique esclarecido olha o trechinho aí da moça querendo mesmo fazer o teste para ter certeza e qual foi a sua primeira reação você pensou na hora em ligar para ele o que você fez eu chorei muito chorou muito a gente acompanhou ali o videozinho dela que ela ficou estava com a voz um pouco tremula tinha feito o teste exato e aí ela vem falando que foi um momento difícil que foi um bate para ela mas que é a verdade e ela vai até o fim agora com tudo isso por outro lado a gente também teve o videozinho do Lucas Buda ele se posicionando sobre essa gravidez e falando que está disposto a assumir todas as responsabilidades e cumprir o papel de pai que isso gente ontem o dia foi um pouquinho agitado né fui pego de surpresa com a possibilidade da paternidade e aí assim vocês sabem que eu sempre falei assim do meu desejo de ser pai no meu programa eu falava isso é óbvio que eu não pensava ser desse jeito mas eu falava sempre dessa vontade desse desejo tem uma relação um pouco complexa com esse assunto por conta do meu histórico enfim não conheço um pai biológico uma série de questões assim mas estou aqui estou disposto a assumir todas as minhas responsabilidades cumprir com o meu papel não fugir das consequências das minhas atitudes e assim seguindo né segui a vida segui aos pouquinhos já entrei em contato com a Nina para poder dar o primeiro suporte ali estou me organizando para a São Paulo para a gente poder conversar pessoalmente e é isso tá bom seguindo por aqui loucura 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 se for mesmo então vai assumir senti um um montão de felicidade ali eu senti porque ele já tinha comentado realmente no BBB que ele queria ser pai mas aí a própria Camila também não queria mas não ficou contraditório porque inicialmente a assessoria vem falando que ele estava mal que não tinha chance de ser dele aí foi detonado agora vem com esse semblante calmo e tranquilo dizendo que vai assumir a paternidade é porque assim a menina falou que não usaram preservativo ou seja tem chance né amigo 100% de chance se não tivesse seria tipo assim não, nós usamos é porque do jeito que falou ou não rolou eu já estava achando que nem tinha colocado lá para acontecer o babado entendeu mas aí então aconteceu e sem proteção nenhuma eu acho que vem aí mesmo ele já chega com outro semblante né diferente de uma pessoa que falou que não teria como nenhuma possibilidade agora a Cariúcha se meteu no meio dessa treta de paternidade e detonou no fofo focalizando e mandou um recadinho para a Nina Capelli dizendo o seguinte são as aspas da Cariúcha não era ela que debochava da Camila Moura a ex nas redes sociais não era ela que ficava cacarejando e debochando aprende uma coisa de onde uma mulher sai chorando nenhuma outra sai rindo eita olha ela e não era ela que debochava da Camila nas redes sociais não era ela que ficava cacarejando debochando cacarejando que debochando hein Gabi está ali para falar o que muita gente não fala porque o pessoal não tem coragem ela vem levantando a audiência do fofo focalizando que é uma loucura eu tenho até esse babado aqui olha que é do SBT que está comemorando o sucesso comercial do fofo focalizando que conquistou a vice-liderança e já começa a marcar mais audiência inclusive que as novelas mexicanas isso se deve claro ao elenco que teve uma liga muito boa uma mudança e a contratação da Cariúcha isso que você falou é uma verdade o povo antes ficava um pouco receoso de assistir o programa porque eles ficavam muito pisando em ovos e agora as pessoas colocam no fofocalizando para ver a opinião da Cariúcha sobre as fofocas e ela não tem medo de falar isso é um ponto positivo para ela é bom que já puxa também porque por exemplo o negócio é puxar fofoca ali ela já puxa e já solta ali o Léo Dias o outro rapaz ali para se soltar e comentar mais sobre aquilo porque se fica todo mundo no Não Me Toque ninguém joga a carta na mesa para você desenrolar o programa era uma Cris Flores uma flor todo mundo muito assim a Cris Flores ela sai falando que ela não não é para ela esse negócio de fofoca não quer mais não está querendo olha agora a nível de curiosidade na segunda-feira 27 a audiência do fofocalizando no SBT ficou com 3.4 de pico de média perdão e 3.7 de pico superando a novela Carinha de Anjo que fez 2.8 Teresa também com 2.8 e Contigo Sim 2.9 arrasou né só Jesus na causa dessas novelas Cariúcha deu o que um fecho na Nina Capelli agora deu um fecho agora a Nina não ficou calada né parece conhece Cariúcha pois é e já que a Cariúcha veio falando do passado vamos falar do passado então Cariúcha faz favor estou indo aqui fazer show entendeu que hoje é dia de cantar de trabalhar ganhar dinheiro e você está aí falando da minha vida toma vergonha na sua cara se eu começar a falar de passado aqui vida vai pegar fogo você também teve seu passado se eu fosse você abaixava a bola que você começou agora tá dá uma estouradinha menos e não é ninguém ainda menos sabe qual é a minha revolta porque vocês estão me chamando de oportunista entendeu e gente eu sou mulher todo mundo tem prazer todo mundo tem sentimento todo mundo se apaixona todo mundo erra mas eu tenho história entendeu eu vim do gospel eu cantava na igreja evangélica eu fui pro forró fui pro sertanejo fui pro pagode até a porta do fã que se abri pra mim e eu consegui destacar um pouco entendeu eu tô aqui na minha luta eu tô aqui na porta do show entendeu não tô usando o nome de Buda eu não quero oportunidade com o nome do Buda até porque se fosse pra falar de gente grande eu ia falar de pai de filho de primo de todo mundo então detonou desabafou falando que não é oportunista ela tem ali a carreira dela que a moça ela é MC eu tenho até outro videozinho mas depois desse aflorado não sei se vamos superar vamos botar esse aqui quem sabe que você queria ser uma jojo da vida uma jojo todinha uma jojo a senhorita nunca vai ser não é à toa que ela foi a vencedora né da fazenda você não você ó tá estourando agora dá uma seguradinha na fofoca eu não sei aonde tá estourando o sonho dela é ser a jojo coisa que ela nunca vai ser nem que ela comeu muito arroz e feijão porque ela é essa encarnação só se ela morrer e nascer de novo eita cara esse foi um pouco vergonha alheia a amiga que a gente nem sabe quem é também entrando em defesa querendo um biscoito e foi contra a menina que falou pelo menos ela falou assim tá estourando agora aí vem a amiga tá estourando aonde não deixou de dizer que Cariúcha ela realmente ela tá estourando mas assim não é ela que coloca ali qual é o nível mas vai agora tentar diminuir a Cariúcha porque assim a Cariúcha todo mundo conhecia essa menina ninguém conhecia pois é mas tá fazendo show e a Cariúcha ela também era muito treteira se metia realmente em vários embates com a Jojo Todinha Todinha na web e não ganhou a fazenda mas tá lá acolhendo um pós que pra muitos que esperavam tá arrasando não aconteceu e pra Cariúcha ela tá lá batalhando dia a dia aprendendo evoluindo e não tem que ser diminuída também por estar fazendo o trabalho dela né meu amor eu acho sim eu acho sim que ela tá querendo um biscoito que essa menina poderia muitas vezes se preservar mas tá querendo uma atenção tá querendo ali sair nos canais tanto que tá dando entrevista tá vendo que tá rendendo poderia realmente e mantendo essa fofoca esse barraco né exato falar do MC Bean né mas ela sabe que estar falando sobre isso ela vai tá dando entrevista e vai tá na mídia o tempo todo é e vai repercutir lá no povo querendo ir no show dela ou não mas você vê que a moça ela tá ali na porta do show ela tá seguindo a vida dela até porque o máximo que ela conseguiria com o Buda seria só esse boizinho mesmo né porque o rapaz não é rico né tá endividado separou então assim é só o boizinho e olha a Cariúcha eu tenho também aqui uma novidade ela tá lançando um feat que se chama Senta no Macete vai sair agora em junho de 2024 e eu já tenho até o videozinho dela e do cantor Moi Music olha senta no Macete senta no Macete já de câmera lenta no Macete que loucura senta no Macete o que que é o Macete senta no Macetinho será que é o Macete é o Macete diferente para sentar Macete que é aquele Macete de videogame sentar no Macete 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 aquele negócio não se fosse o Macete era mais fácil de entender às vezes eles botaram o Macete é a versão que não é proibida Macete é a nova hein galera eu gosto quando tu senta ah senta no Macete aí senta no Macete fazendo um Macete é uma forma diferente às vezes de fazer um quadradinho de 16 entendi tudo pode ser tá ok tá ok tá ok meu querido eu sou cantora não é apresentadora você viu que a menina tá meio multitalentosa né forró gospel tudo cantou tudo agora é no Macete olha de Nalemos aqui do Beret Club falando que agora tá conhecida é o que ela quer exatamente isso olha Amanda Marotti aqui falando não sento no Macete desde 1920 né quem é isso sentar já é complicado ainda mais no Macete mas já lançou dificuldade né Macete Maceta será que vem de Maceta deixa pra lá depois eu vou pesquisar e aí eu vou entender melhor o Macete que porcô né Gabi ficou imaginando essa sentada no Macete o que seria o que seria o Macete seria uma coisa seria uma fórmula fazer um Macete não é porque é uma gíria vem no Macete vem no Macetinho aí senta no Macete pra mim não sou muito inocente pra mim não dá não entendeu essa é a história é o jeitinho é muito adulto é o Renan Bebele desculpa espinho em água bela de novo tá pensando o que meu amor agora temos também um outro babado de relacionamento e é entre eles Belo e Graciane e menina mais uma atualização porque gente o cantor Belo foi visto abraçado com uma dublê da Graciane eita o Hebe tava comentando gente é a Graciane é a Graciane não é a Graciane não é a Graciane inclusive o portal Léo Dias ele entrou em contato tá com o Belão pra falar e aí querido quem é essa mulher quem é esse babado porque eles foram vistos juntos no Village Mall aqui no Rio de Janeiro e aí ele tá abraçado ali com uma mulher deu essa viralizada e aí pra quem pensou que seria um novo amor né ou até mesmo a Graciane né tá muito enganado porque ele contou para o Léo Dias que essa mulher se chama Andressa e é casada com Rômulo um dos amigos dele meu Deus entendeu entendi é a mulher do amigo ué mas é porque ela tá com meio que a mão na bunda dele na foto ai a gente não sabe como é que funciona essas amizades podia ter tirado foto da cara dela tiraram foto de trás de costas é porque assim não é esse contato aqui beleza essa mãozinha que me pegou ali dela é gente eu não sei né mas achei um approach assim rolando ali pois é agora essa fotinho veio a público depois que a Graciane apareceu do lado da mãe do Belo e colocou a legenda de sogrinha tá aí claro a web já foi apontar ali como assim será que voltaram e o Belo também acabou dizendo que não que não voltaram e que tudo permanece como está olha lá feriado com a sogrinha acontece que a moça ela ainda mora com a Graciane é a Terezinha Vieira exato e claro elas mantêm uma relação de muitos anos de amizade construída e permanece assim não é porque acaba o relacionamento que também vai romper agora a relação com a sogra não vai ser mais sogra acho que pode começar a chamar de outra coisa eu não sei eu não sei depois eu vou dar um google nisso também que surgiu essa dúvida na minha cabeça que o povo estava falando que sogra fica pra sempre aí é pra sempre então pode até ficar mas aí se tiver um monte de sogra vai sair chamando todas as mulheres de sogra ao mesmo tempo que confusão hein eu acho que fica chamando sogra outra sogra não mas eu sou a ex eu sou a mãe do fulano eu não ia fazer isso porque imagina ah mas aí não tem filho imagina se tem um filho ainda o seu filho é neto da sua sogra é muito difícil essa conta pra mim muitas questões hoje não é visora mas não estão juntos a moça é a mulher do amigo e a sogrinha que ela postou a foto é porque a sogra tá morando ainda junto com ela olha ela e Diana tá falando desse abraço estranho não é gente olha palhaçada falando a Kátia para com isso tá pensando o que né é uma amiga empresária já falou claro gente então pelo visto acabou de vez que ainda estavam naquela de que chove que não sai de cima que não olha mas se quiser ter criança a gente comentou na última livezona Gilson seu amigo também personal falou que tá disponível pra fazer uma criança pra ser pai exato ter filho com a graciosa imagina a genética com muita saúde agora Gabi tem um outro babado aqui de casal pra gente encerrar nossa pauta romântica que é o Jonas e a Mari Gonzales vocês lembram desse casal terminaram e agora a Mari Gonzales tá tendo um relacionamento com o cantor Pipo Marques opa e o Jonas deixou um comentário que repercutiu bastante nas redes sociais dizendo assim olha só isso Deus abençoe Deus abençoe o rolê aí olha já tinha 5 mil curtidas nos comentários ah legal né pra galera que tá bastando que terminaram brigados né e tudo mais você vê que ela seguiu ali com o Pipo né e ele tá apoiando esse relacionamento não tem ironia não né não tá pra fazer ironia com o nome de Deus eu acho que não eu acho que tá desejando pra ela até porque ele continua solteiro ele já foi visto com várias moças por aí entendeu cada hora é visto com uma moça diferente não pra ele tá tudo ótimo pois é que ela encontre a felicidade eu torço muito né quando a gente comentou dessa separação né a gente chegou a falar que eles já tinham separado estavam morando eles ficam fazendo isso né já tinham separado ficaram morando juntos e tudo mais e aí depois que vazou essa questão deles ficarem com outras pessoas aí eles pegaram e falaram é gente a gente terminou mesmo seguiu cada um seu baile que estranho tipo o Belo e Graciane tipo o Belo e Graciane tava ali morando junto e tal é isso cada um cada um cada vez acontece mais por aí vai entender agora tem uma coisa boa pra falar também coisa boa ó ó eita meu Deus o pessoal adora ver um lovezinho fazendo aí vem aqui já deu logo com o troço e aí o que vocês estão fazendo estão dizendo que eu vou dormir no sofá por quê nada deixa eu falar o que já que tu aprontou é égua Mateus não fiz nada dá um beijo que que tu fez não fiz nada eu já até falei ah que negócio é igual não dá nada se você vai ver o Big Brother fala que até a boca é que você come é igual da luta e aí gente é linda essa minha namorada eu não entendi o que que foi aí chega gente olha muito mais não vai ser casal aí qualquer coisa que eles fazem vai lançando como se fosse a grande notícia olha gente não vou mais trazer pra vocês babado deles que já passou já tá ó esses dois daqui a pouco eu vou falar que tá gravando porque meu Deus ah eu ia acompanhar a maternidade desse casal do Babeli baby 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 ia ficar fofo demais no índio guerreiro vindo um guerreirinho aí um coroninho eu adoro agora gente vamos comentar sobre a fazenda vocês adoram babadinhos de a fazenda e uma influencer famosa que tá estourada na web ultimamente revelou o desejo de participar do programa a fazenda esse reality rural que acaba com o nosso final de ano detona os nossos corações é todo mundo esperando inclusive né por esse momento não é e olha Vanessa Wolff falou que participaria de a fazenda falou que ela combina muito que ela ama barraco olha só fala pra gente Vanessa eu estou disponível reality shows pelo mundo até mesmo fazenda fazenda até largados e pelados eu tô querendo eu tô aceitando viu eu combino com a fazenda adorei adorei já tá se jogando pra tudo tá se jogando será que o o carelli não bota assim na grande conquista você acha na grande conquista não se bem que não vai ter a próxima né a gente já tá cantando essa pedra pro povo antecipadamente é a Vanessa Wolff tem como colocar na fazenda e ia chamar bastante público principalmente na web várias novinhas ela tá realmente estourada né agora e ela falando que tá disponível já ajuda nem todo mundo fala que tá disponível né Arthur Aguiar tava lá rejeitando o convite não e comparado a muita gente que eles já botaram gente que não fazem nada às vezes também tem uns super famosos que não fazem nada não é será que dá bom dá liga Vanessa Wolff eu acho que dá eu quero saber olha só Sione Custódio falando sobre Mabélica achei dois lindos olha encalhada ainda tem que assistir esse casal bundão falando a Cátia pô fala sério aí fica triste demais olha Ariza Neide não gosto desse casal Renan Medeiros casal enxaqueca chatos demais ah não assim tão bonitinho não que são dos rasos bonitinhos né mas assim fiquem bonitinhos aí lá no cantinho de vocês lá no babou olha eu tenho fofocado agora envolvendo a Bianca Rosa Bianca Andrade que vem falando sobre as críticas que ela vem recebendo em relação ao seu peso eu tenho alguns comentários que ela inclusive chegou a responder que dizia o seguinte ela tá idêntica a noiva cadáver nossa que deselegante aí ela botou nossa que querida você pois é respondendo ali o comentário Gabi e olha ela veio desabafar nas redes sociais dizendo que não é legal julgar o coleguinha que isso acaba muitas vezes adoecendo as pessoas e ela realmente emagreceu e tá sendo muito criticada só que é difícil de lidar vamos ver exato olha lá eu tô muito magra que eu tô muito feia que eu tô exagerando na harmonização gente eu realmente tô muito magra eu nunca estive com esse peso em toda a minha vida dá pra ver pro meu braço né tipo e toda vez que eu emagreço a galera meu rosto fica assim afunda aqui aí isso aqui cresce isso aqui cresce aqui eu até tenho harmonização mas assim fiz há muitos anos eu não falo pra vocês eu não faço preenchimento aqui eu não coloco ácido hialurônico aqui é muito tempo e nem aqui nunca tive isso aqui é da minha cara só que eu tô muito magra essa porra afunda e a galera fica falando que eu tô feia a boca eu botei a boca eu botei mais um pouquinho e assim a gente sabe que é clichê mas é importante lembrar que a gente não pode julgar o corpo do coleguinha né porque isso isso adoece as pessoas então eu eu tô com essa cara desse jeito que eu realmente tô muito magra não foi algo que eu exagerei e mesmo se eu quisesse ter colocado se eu tivesse vontade ai isso aí é muita fofura então ela vem só finalizando toda essa questão ainda com um post dizendo gente pelo amor de Deus eu já fiz um milhão de procedimentos e não tô falando que eu sou natural não até porque é natural só o branco do meu olho mas do mês passado pra cá a minha cara tá chapada e eu tô magra mesmo tá geral falando que eu tô horrorosa em tudo que eu posto para pelo amor de Deus que eu já sei falando ela parece que o pessoal também tem o prazer de ir lá e ficar fazendo uma chacota tá em cima da magreza alheia claro que ela é influencer mas é o corpo de uma outra pessoa se é dentro de um reality show você vê que vira um grande escândalo entre a Fernanda Band e a Alane por exemplo a questão ali do chora bonequinha tá molinha vai costurar o remendo muito se falou e aí na web parece que a regra é diferente vai todo mundo ficar chamando agora ela de noiva cadáver faça-me um favor igual a Mayara uma mulher lá fã ou hater chamando a moça de calão em relação ao corpo dela que estaria muito magra claro que a gente tá vivendo uma fase que contribui pra todo esse alvoroço que são muitas famosas utilizando remédios pra emagrecer de uma forma repentina isso acaba também chocando muitos fãs mas às vezes gente pode ser que a pessoa esteja com algum problema de saúde e não seja legal pra ela porque nem todo mundo quer emagrecer às vezes acaba sendo consequência de alguma coisa e não tá agradando e aí você vai ficar ali em cima porque no caso da Maraíza ela vem falando sobre essa dieta que ela vem fazendo exercícios físicos e quer estar magra tá se sentindo bem assim mas não é o caso de todo mundo então você falar seja estando magra demais ou acima do peso é muito indelicado é feio além né de ser um bullying na internet e um crime também que tem que ser combatido porque adoece as pessoas de fato não é? olha a galera comentando Wanessa ou Bianca? ah com certeza Bianca é o que? tá parecida? você acha que tá parecida? não, não acho parecida eu também não achei parecida não a Waness inclusive tá até mais mais inchadinha é a Waness ela tava fazendo show a gente mostrou ontem a moça que tá grávida falou né olha a Tina Lemos falando que tá realmente irreconhecível Katia também falando que está muito diferente e muda mesmo né essa questão que ela falou que emagrece já chupa o rosto muda a afeição a galera já 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 se preocupa é aí complica né esse negócio que a pessoa fica em cima né eu por exemplo eu sempre fui magrela quando eu era criança aí as pessoas falam ah tem que tomar não sei o que aí imagina o povo fica em cima que aí a pessoa gente eu sou magra tô magra e aí tentar ficar mexendo de coisa pra poder chegar num quilo que tá agradável pra você aí não tem condições né pra ficar agradando o jurado de internet que não tem o que fazer na vida mas aí tem que vir também e dar o fecho né falar pros fãs dela quem segue ela por que que ela tá assim o que que tá acontecendo né ao contrário também de fazer alguma propaganda de remédios sim mas já pediu pra parar né ela já falou olha já sei tá chato não precisa mais ficar comentando que eu tô horrorosa já entendi que vocês estão me achando horrorosa agora chega não é verdade olha gente ainda tem atualizações sobre o participante Davi campeão do BBB24 ele deu uma entrevista para o O Globo informando que ele adiou os estudos da faculdade de medicina para 2025 são as aspas do Davi e ele diz acredito que a faculdade ficará para o ano que vem porque nesse ano pretendo aproveitar todas as oportunidades do Big Brother falou ainda que o pós foi uma agonia muitas agendas cumpridas e agora tá descansando um pouquinho só um pouquinho né exatamente falou que tava em muita correria mas que agora tá conversando com muitas marcas e fechando o negócio ai que tudo falou que agora com fé em Deus ele vai duplicar e triplicar esse prêmio tá tudo nas propostas né só nas propostas com fé em Deus tem que ir com fé em Deus mesmo mas muitas coisas chegando eu acho que eu já ouvi essa história antes muitas públicas fechadas muitas coisas muitas marcas a gente falou de uma que fechou né a gente já comentou tendo mais aí a público a gente fala pra vocês também não é pra poder triplicar realmente aí o prêmio olha Gabi eu descobri que eu tenho uma fofoca extra aqui eu falei do Jonas e da Mari Gonzalez e o Jonas foi exposto também nas redes sociais pela Cunha que revelou que a Cássia Teixeira irmã da Clara ficou com o Jonas ai não falei que tava bom pra ele não peraí vou defender Débora não vou defender Débora peraí isso foi o seguinte Cássia ficou com o Jonas ex de Mari Gonzalez Cássia ficou com Cássia Cássia ficou com Cássia vou logo dizer aqui aí Cássia ficou com ele no bichão bonitão olha olha o Jonas 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 olha só olha ela olha que tudo aí o Cunha é esse é o Rafael Cunha que fez o Exposed isso quem é Rafael Cunha quem é Cássia Teixeira irmã da Clara cara não sei não sei o Jonas a gente tá sabendo quem é é mais fazendo aí a galerinha o Exposed que ele teria ficado com a moça aonde vive e o que se alimenta hoje não acorda bem às vezes é uma galera de um outro nicho não sei pois é mas só pra constar que a vida do Jonas também tá andando e tá muito bem tem mais que botar Deus aproveite Deus abençoe não é loucura loucura agora gente tenho também fofoca de Maia Massafera ela que foi exposta a pê no Léo Dias por ter recusado uma proposta de publicidade num valor chocante de 500 mil reais isso tudo Gabi por não querer falar você acredita gente eu acredito né quase meio milhão poxa segundo fontes próximas a ela Maia tem sido abordada por marcas querendo ter exclusividade na revelação dessa sua voz dessa sua nova voz no que ela tá incomodada com a sua fala né a moça ela já comentou que ela tá um pouco incomodada que ela perdeu a voz chegou a perder a visão ali né e que talvez ela tenha que refazer essa cirurgia porque ela tava soltando né os pontos e aí tem que ter toda uma revelação ainda né não tá pronto gente então esse valor só vai subir cada vez mais vocês podem ter certeza disso poxa eu tava acompanhando também que a Maia fez um desabafo dizendo que realizou o maior sonho da carreira dela foi uma notícia que saiu ali no notícias da TV eu vou até subir pra você show ela falando que realmente realizou esse sonho né olha aí na telinha ela só quer agradecer são as aspas da Maia eu só quero agradecer a vocês meu obrigada meu trabalho como influenciadora e apresentadora depende do meu talento e esforço e do retorno de vocês e eu realizei o meu maior sonho profissional disse ela agora que sonho é esse é porque eu não tô vendo ainda jamais saberei tudo bem que tá dando uns closes não tá dando uns closes posta lá fotos mensais e tudo mais mas a gente ainda não tá vendo por exemplo ah apresentar um programa um comercial essa parte né mais comercial ali do é tá na fase do leilão né quem der mais dinheiro é mais é mais publicidade poxa espero ver também muitas coisas né participando apresentando tá tendo concorrência né verdade sim agora gente falando sobre música temos pablo vittar na parada lgbtq e apn mas de são paulo pedindo pra todo mundo ir com as cores da bandeira do brasil exatamente né gente sabe que ultimamente ficou um pouco dividida essa questão de camisa do brasil né por causa de política e tudo mais e ela vem pedindo que nessa parada a galera venha vestida né de camisa do brasil vengo agora em são paulo acontece a parada do orgulho lgbtq e apn mais de são paulo quero convocar todas vocês a irem de verde amarelo pra gente fazer nossa bandeira brilhar novamente eu vou fazer um show incrível pra vocês espero vocês domingo agora em são paulo filha viu então quem tá em são paulo vai lá vai ter o rolê aí né isso e a gaela falou pra ir com a camisa do brasil quem vai com a camisa do brasil quem vai pra parada de são paulo eu acho que isso foi inspirado no show da madonna né que elas botaram a camisa do brasil né estavam de camisa do brasil teve a bandeira do brasil também vai ser diferenciada da parada esse ano então a galera que for conta pra gente o que achou agora gabi a cantora madonna tá sendo processada isso porque os fãs da madonna estão processando a cantora por atos sexuais e calor em turnê meu deus não tá não tá não deu certo muito ali o povo criticou bastante essa turnê dela aqui né quando ela veio pra cá e tudo mais e lá fora tão pegando no pé dela também cara agora ela se tornou alvo de uma ação coletiva nos Estados Unidos e os documentos obtidos pelo site americano The Blast mostram que artistas profissionais responsáveis pela produção dos shows em solo americano estão sendo processados e a acusação é de publicidade enganosa e exposição indesejada a conteúdo sexual além de outras queixas relatadas por vários fãs do calor que estava excessivo é fã ou é hater conta pra gente agora processar o cantor pelo calor excessivo se fosse assim no Brasil essa moda pega mas em relação ao show aos conteúdos sexuais aí complica porque foi o que exatamente pegou aqui no indianeiro no Brasil o povo pegou no pé dela por conta disso então mas a propaganda enganosa é o que? tu tava achando que tu ia achar um show gospel era show da madona amiga já sabia o que que tava comprando não tá tendo paz pelo menos no amor a gente já comentou que ela engatou num namoro novo aí com lutador exato olha Gabi ainda viralizou nas redes sociais o novo GPS que conta com a voz nada mais nada menos de Pablo Vittar por que essa briga? e olha agora você pode dirigir ao som de Pablita vamos começar? dirija com segurança ou melhor dirija com segurança segurança por que essa briga? por que essa briga? vamos começar? tá bom mas você imagina que viagem divertida seria essa agora com o GPS de Pablo Vittar é eu gostei não sei se por quanto tempo assim né será que o povo não ia ficar enjoado porque aquela moça do padrão aquela voz padrão tem uma voz mais neutra né pois é mas agora com essa atualização de inteligência artificial ainda você consegue ter GPS com todo tipo de voz hoje em dia isso eu tava pesquisando esse babado da Pablo o povo também fez o Davi a menina faz geral fizeram o Davi na época do BBB fizeram o GPS a voz dele e a direita até que com a voz dele Davizete com certeza da primeira fila né eu adoro agora gente temos babados envolvendo a cantora Joelma e o Christian Chaves do RBD que estão ensaiando para o show que vai acontecer nessa sexta-feira ai que tudo da cantora Joelma hein vamos ver um trechinho esse férios vou voando para parar vou direto ver o peço apurar meu paladar ficar bem à vontade e fazer o que eu quiser e matar minha saudade da pupunha com café eu vou na estação das socas vou ver o rap no estádio hoje vou sair com meus amigos eu vou me jogar eu vou não manglar das caixas vou no ponto Nossa, é incrível como a voz da Joelma é potente, né? Quando ela chega, o volume vai para um outro nível. É uma energia que conseguiu atravessar a tela e chegar até aqui. E maravilha, não gostei muito do Christian Chaves cantando essa música. Ficou muito tranquilo, né? Bem de boa mesmo. Está bem leve, dá um café expresso para ele. É, mas essa foi a versão a capela, talvez com os instrumentos e o ritmo. Ele se solte mais, né? Se solte mais. Ficou ali meio sem graça de cantar na frente da artista ainda. Não, é porque eu acho que ele canta mais, assim, mais tranquilo. Não é igual ela, sabe? Uma coisa mais... Ah, mas a batida ajuda, porque tem o... É, no máximo, no dia do show, ele vai estar um pouquinho mais animado, mas ainda, assim, bem levinho. Sai um tacacá, eu acho. É, então tem mais tacacá, cara. Não, é verdade. Eu adoro. Agora, gente, ainda falando sobre shows, a Thaynara Uji já compartilhou com seus seguidores... Vai ter show, ó. ...o projeto para o gigantesco São João da Thay. Verdade. É já ali, esperado por todo mundo. O São João acaba sendo dela. E aí, eles vêm mostrando toda a estrutura... Que isso, hein? Gigantesca, com transmissão ao vivo, recheado de celebridades e novidades para esse ano, onde a festa promete ser épica, meu amor. Amor, eu amei! Pois é, tem que chamar a Juliette. É, será que ela vai? Que tem o São João da Juliette. Vai estar cansada ainda do São João, que acabou de rolar, né? Mas, de repente, vai... Mas aí vai cantar umas músicas de São João. Provavelmente, a gente vai comentar com vocês, né? Que terão os influenciadores, os BBBs. Vamos ver quem vai cobrir esse São João da Thay, não é mesmo? Exato. É tudo. Ainda sobre novidades, tem o lançamento do Serenata da GG, novo álbum da Gloria Groove, de Pagode. E a Web tá reagindo a esse lançamento, a essa novidade, com muitos memes, porque é um álbum de declaração de amor, mas é uma sofrência. Dia 12, com minhas filhas sem perder. E aí são uma coleção de memes, o pessoal ali colocando as músicas. Olha, cinco minutinhos, sem perder a amizade, a gente pega, toma, toma, só de sacanagem. A gente, antes da live, tava ouvindo, né, Gabi? Coloquei, não consegui ouvir todo, mas ouvi uma parte bom demais. Eu amei a parceria com a Alcione, que elas cantaram a música Loba juntas, eu já adoro o Loba da Alcione. Igual. Mas na voz da GG, ficou lindo demais, né? A galera que não assistiu ainda, não ouviu ainda, né, faz a sua busca aí, dá aquela conferida do trabalho da DJ Tababado, eu gostei, a gente assistiu uma parte, né, ouviu uma parte, quando terminar a live, eu vou dar o play, continuar ouvindo o resto. Não é, meu amor, eu adoro essa fofocada aqui. Eu amo. Fala de novela, fala de música, fala de show, fala de tudo. Agora, a novela que eu vou falar agora é Família, é tudo, que não tá agradando muito o público. Poxa, que isso. Mas o autor da novela tá saindo em defesa da Rafa Kalima, que vem sendo muito criticada pela atuação, inclusive criando intrigas e fake news de que ela tá brigando com todo mundo, do elenco, que eles estão incomodados, que ela é muito ruim. Poxa, que isso. De acordo com o autor Daniel Ortiz, ela tem carisma sem foco e muita dedicação, qualidades que muitos outros colegas do elenco também já apontaram. Ele chega a comentar que ela é muito querida, simples e gente boa. Temos aspas do rapaz comentando, ó. É verdade, trata todo mundo muito bem. Da faxineira ao diretor artístico, sem estrelismo. Chega no horário, contexto decorado. Por isso, o elenco ficou revoltado com a nota, né, que ela recebeu, zero ali, né, pra escalação da Rafa Kalima. E que seria mentira, que ela não seria aquela pessoa que eles estavam pintando. Eu estou num grupo de WhatsApp com parte do elenco. E a revolta foi geral. Inclusive, dois diretores explicou o autor da novela. É muita expectativa o que bota em cima dessa menina. O autor mesmo está gostando, tá vendo? Pra ele, se está suficiente, é o que importa. Até porque se o autor gosta, te chamam pra outra, né? Não é, não. E assim, a gente percebe que a moça, ela é esforçada. Ela é, comprometida. Então, quando ela saiu do BBB, ela começou a estudar, ela mostrou que ela estava iniciando os estudos. Tem essa questão que o povo pega no pé dela, né, pegou no pé no programa, pegou ali no bate-papo. Mas tudo que ela se envolveu, ela se jogou de cabeça, se dedicou, né? Exato. Ela se dedica. Eu acredito que, assim como a Jade picou no final da novela, ela já vai estar brilhando. Gabi falou que esse final já está chegando, né? Vai acabar seis dias, eu acho. Não é, gente? Pois é. É uma loucura, hein, gente? Mas é um babado só. Ainda tem outra atualização do Rock. E o animador do SBT, que fez a cirurgia também para o sangramento ucraniano. Ele acabou fazendo a primeira aparição após deixar o hospital. E o Gonçalo Rock, ele, poucos dias após receber a alta do hospital Santa Elisa, que fica em Judeaí, em São Paulo, ele obteve um sangramento ucraniano e passou a semana toda internado, né? Falou que agora, segundo o próprio Rock, são as aspas dele. Minha saúde está 80%. Opa! Então, ó, tá melhor que a gravidez da moça, que é 70%. Exato! Tá 80%, já tá melhorando, tá quase 100%. Ai, Gabi, deixa passar uma, né? A moça, a mulher dele, Janilda Nogueira, deu uma entrevista com ele lá pra o Tá Na Hora, na quinta. E ela chegou a comentar como que isso aconteceu. Ela falou, ó, a gente comeu e no momento da sobremesa, eu achei ele meio estranho. Eu falei, o que você tem? E ele disse, não, não tô sentindo nada. Na hora que eu virei, meu filho gritou, o pai está passando mal! E aí foi uma coisa que aconteceu muito rápido. Virou, já tava passando mal. Já virou, já tava, tá tudo bem, tá tudo bem. Falou, ah, meu Deus, não tá nada bem. Mas agora está 80%, não é mesmo? É isso que eu tenho medo, sabia, Gabi? Melhoras do nada, né, acontecer isso. Mas tem que acontecer do que ser uma coisa súbita, uma coisa, né, que vai, poxa... É, mas é complicado porque você tá bem, tá sentindo nada e, de repente, passa mal, tem que ser levado pro hospital. Passar mal, mas agora 80%, melhoras para o Rock, não é mesmo, a família dele. Já, já tá 100%, né, gente? Eu adoro. Olha, também comentamos com vocês sobre o climão que ficou entre a cantora Luísa Sonza e o influenciador Lucas Guedes, mas aquele abraço frio que a gente mostrou aqui na Livezona, que as imagens viralizaram, ela revelou o seguinte, força ação máxima. A gente já tinha se visto, chegamos juntos no SBT e, por isso, falamos, já nos cumprimentamos, mas, enfim, porque, na verdade, estávamos juntos antes de começar o programa. Então, por isso que ficou aquele abraço muito xoxo, já estavam juntos antes. Sem muito calor, né, porque eles são muito amigos, né? O povo falou assim, gente, que abracinho xoxo assim, né? Já tava ali, né, é porque na hora que gravou, já cansado de falar com a Gay o dia inteiro, né? Mas o povo já tava achando o quê? Hum, deu um abraço estranho, deve ter brigado, alguma coisa acontecendo. É, vocês tão achando que são muito bons de leitura, aqueles. Eu adoro. Olha, ainda tenho novidade sobre a cantora Anitta, que tá fazendo a sua turnê internacional. E as imagens estão viralizando ao redor do mundo, porque ela realmente levou a energia do baile funk para os Estados Unidos. Olha as imagens dos fãs pulando, Gabi. Que tudo! E você sabe que nos Estados Unidos não é muito comum ver toda a plateia pulando. A gente também tem o próximo videozinho. Olha, o pessoal fazendo quadradinho. Olha só a energia do povo. Gente! Levou a animação. O pessoal falou que ela tava fazendo a mesma energia dos ensaios da Anitta, que ela faz aqui no Brasil. Gostei, hein? E o povo ficou lá. Claro que também tem muito brasileiro que mora fora, mas a experiência de você ser um norte-americano e pegar essa vibe, essa energia, é um privilégio, né? Porque a gente sabe que o povo vem lá de fora pra cá, né? Os artistas, eles ficam chocados. Que o povo canta música. Não é? Grita o nome, né? Porque lá fora é tudo no sapatinho, aquela coisa mais assim, né? Eu vi os stories da Anitta depois, ela faz de joelheira, né? O show do começo ao fim. Porém, ela depois teve que fazer um tratamento, porque o joelho, segundo ela, relatou, estava doendo muito, porque ela não para de pular no show do começo ao fim. Ah, tá. Precisa estar liberado pra mãe, papagaio, periquito, pra família toda, pra gente também, né? Ué, muito importante. Agora, o laicão também é muito importante. Não esquece. Se ativar focada da madruga, se inscrever e ativar as notificações se não tiver ativada, né? Agora, chegou no meio, no final, meu amor, você rebobina tudo, que as bichas resumiram todos os papatos nos mínimos detalhes. E eu gosto assim. Agora, a gente fala, né? Quem entrou na livezona, tava tristinha, mora, coxosinha, já está saindo melhorada. E quem entrou de boa? Seja através do Facebook. Eu tô caindo, eu acho que eu tô voltando. Cai, que palhaçada é essa, gente? Eu entrei muda, mas a gente cai, mas a gente levanta, a gente vai sair de cabeceira. Que que é isso? Que que é isso? Olha lá, que que é isso? Vai mandar aquele beijão. Recebi aqui o aviso que caí. É, não, mas a gente já tá de volta. Estamos online, a galera tá recebendo, já tá começando a mandar os seus beijos. Agora, essa queda me pareceu conexão de internet. Foi, eu olhei ali. Que deu uma piscada braba ali. Eles estão roubando o fio? Uma hora dessa, viado? Ainda bem que tá acabando, né? Quais horas da manhã roubando os fios? Que que é isso? Que que é isso? Assaltante uma hora dessa roubando o fio? Se bem que eles falam que não prestam, não, da internet. O que? Da internet? Não nem rouba, né? É, porque precisa de muitos quilômetros. Pois é. Eu perguntei quando o homem veio aqui, eu falei assim, mas aí eles roubam ali. Não, isso daí, ó, precisa de muitos quilômetros pra roubar. É, porque esse, essa internet é fibra, né? Eu lembro quando tinha outra internet, sempre tinha roubo de cabo, mas não era essa atualização da fibra ainda. Então vamos mandar uns beijões, né, gente? Eu sei que eu caia, né? Ó, obrigado aqui você das plataformas digitais do Facebook. Beijo pra Cleide Souza. Seu mar, ó, foi necessária a saída do Vinigrã. Não foi? Também achei. Ó, Dete Barbosa, cara, a gente chama de ordinária. Eita, Rosi, Ronisa Estrela. Ronisa Estrela, muito obrigado. Não tá com a cara e ursa, eita. Olha, Jorge Silva, caceta, tá errado. Pobre não tem que ficar em casa, tem mais é que trabalhar 24 horas. Amor, pobre tem que trabalhar, tem que trabalhar, porque senão a gente não tem dinheiro. Mas aí você vai tirar o entretenimento, nossa praia é gratuita? Aí não dá, não tem que ficar em casa, não. É, que história é essa? Se pobre tem que trabalhar mesmo de lado? Tem que trabalhar, mas tem que ter folguinha. Se fosse ele e tem ainda, é direito. Tem as regras lá, eu lembro disso, horas semanais. Não pode ficar essa mamata, não, 24 horas, trabalhar. O que que é isso? Senão é escravidão, amor. Ó, pode deixar não. Eu acho que é 8 horas, 12 horas, sei lá, uma história dessa. Senão os ricos já acham que tem direito de fazer tudo com a gente, que que é isso? Sai fora. Não pode, não. Onde tem os seus direitos, Jorge? Tá pensando. Tá vendo, Jorge? Olha a galera aqui com a gente. Olha a galera aqui com a gente. Maria Flor, Jesus, Odetinha. Ó, Josiane Custódia, Irene Francisco, Oni B, um beijo. Olha, nós temos inquietinha pra gente encerrar, hein? Vamos. Qual o seu lado na treta? Lua, Pio e Neymar. A galera que perdeu dá aquela rebobinada, não é mesmo? Ó, quem votou, votou. Quem não votou? Não vota mais. Resultado pra gente? Então. Olha, pessoal, ficando do lado da Lua, Pio. Nem tanto, né? Porque ó... Tá dividido. Metade Lua, Pio, 60%, metade pra mais. Preocupante. E Neymar com 39, quase 40. Preocupante. Preocupante, porque você vê que o povo não tá com tanto ranço assim do Neymar, né? Então, mas vocês acham o quê? Vocês estão votando na Lua, Pio, porque vocês estão concordando com a praia, que não tem que ser privatizada. Ou vocês estão concordando com o Neymar, na treta. Vai cuidar desse trilho, bota o tamanco na boca, o chinelo na boca. Porque a Lua, ela é um pouco insuportável também. É difícil ficar do lado dela nas tretas, né? Mas nesse caso, eu fico do lado dela. Da Lua, Pio. Exatamente. E achei que o Neymar também podia ficar calado. Não tá sendo exemplo de nada, não tá nem jogando bola direito. Até porque o negócio da praia privatizada não é só dele. Deixa a sociedade, todo mundo se pronunciar. Ele se doeu, né? Ele se doeu. A galera tava comentando que o Luciano no Hulk tem uma ilha, ó. Pois é, né? A galera sai comprando tudo, daqui a pouco a gente não tem mais pra onde ficar. Fica dentro de casa. Todo mundo acumulado no mesmo quadranjinho. É, é. É isso. Palhaçada. E tem que aceitar, não é mesmo? Agora, gente. Últimos beijões. O motorista chegou. Vamos dar os últimos beijões aqui na lista. Muito obrigado a todo mundo do Bereclame. Marilu, Saulilico. Nossa moderadora de Marilu e Saulilico mantendo a alegria e a harmonia desse chat maravilhoso. Lidia Azevedo, Maria Ruxiliana, Professor Andréa, Renan Medeiros, Rosilene Amaral, Valéria Teixeira, Solange Moraes e você também da Montinha, meu amor. A gente se despede deixando aquele beijo no coração de todas as Berenices. Que todos é artisseiros, fazendeiros, papai, tem que ver até a próxima live, Zona. Beijo, bicho, até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.